A chegada de uma filha sempre muda a vida e a rotina de uma família por completo. Mas no caso dela, o desafio está ainda maior. É que durante uma ultrassom de rotina, os pais descobriram que a bebê desenvolveu uma HDC, hérnia diafragmática congênita. Lá no comecinho da gestação, em algum momento, o diafragma dela não formou corretamente e esse espaço permite a passagem de órgãos do abdômen para o tórax, que é o que está acontecendo com ela, no momento já passou alguns órgãos. E como esses órgãos estão passando para o espaço em que deveria estar somente o coração e o pulmão, eles estão ocupando, o coraçãozinho dela está deslocado para o outro lado e com isso o pulmão não tem espaço para se desenvolver porque está ocupado por esses outros órgãos. Foi a partir dessa descoberta que o casal iniciou uma verdadeira saga, já que o tratamento para a HDC inclui uma cirurgia fetal e outra após o nascimento. Sem os procedimentos, as chances dela seriam menores do que 10%. Com o procedimento intrauterino, passa de 50%. Então, assim, dá uma mudança bem significativa na perspectiva dela sobreviver até essa outra cirurgia. Como não é um procedimento que está coberto pelo rol da ANS, então, por padrão, eles não arcam. Qual que seria a opção? Entrar judicialmente com uma ação para forçar o plano a pagar. Só que os casos que a gente pesquisou é que são processos que duram anos e a gente não tem anos, a gente tem algumas semanas até a data limite para fazer a cirurgia. Os custos para fazer tudo o que a Ana Júlia precisa pagando particular poderiam atingir até 2 milhões de reais. Mas como a chegada dela tem sido cheia de surpresas e solidariedade, o caso foi aceito para um hospital escola em São Paulo que é referência nesses procedimentos. Todo o tratamento será custeado pela instituição. E agora o desafio da família é angariar fundos para pagar a estadia da Emily do Giliarde na capital paulista, que tem data para começar em agosto. E previsão de término só quando a Ana Júlia tiver alta. Eles pedem para que permaneça em São Paulo, porque como o risco de parto prematuro aumenta muito, se a bebê nascer e não tiver uma equipe de cirurgia fetal capacitada ali para fazer intervenção, ela provavelmente vai a óbito. É uma situação, vamos dizer, uma situação emergencial, porque a gente precisa permanecer em São Paulo aí no mínimo seis meses e nossos empregos ficam em dourados, então ficam em 1.200 quilômetros de distância. A corrente de solidariedade que eles conquistaram já tem amigos, familiares, colegas de trabalho e muitos doadores. A meta é arrecadar pelo menos 50 mil reais e até agora conseguiram 17 mil. Você está ali sentindo o bebê mexer, sabendo que ele está vivo lá dentro, que está tudo, que fora esse único detalhe, fora essa questão, ela está bem, ela está forte, ela se movimenta, entendeu? Ela escuta, sabe? Não dá para simplesmente parar e não buscar.